Hello there! Saudacendo e clavistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Shadow of the Sith, ou Sombras do Sith, uma tradução mais literal, é um dos mais novos livros de Star Wars e, pessoal, provavelmente um dos mais importantes do canon de Star Wars, pois ele faz uma ponte entre as sequels e outros filmes em vários momentos e esclarece algumas coisas que até então se passava só como teoria. E a novidade da vez é o Templo Jedi do Luke, que agora não temos mais só o nome do planeta, mas temos um pouco da sua história e o que eu acho mais importante, ele veio do Legends. Sim, gente, o planeta da Academia do Luke veio do Legends. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Ossos, o planeta da Academia do Luke. Então, bora para o vídeo? Roda a vinheta! A primeira vez que nós vemos o planeta da Academia do Luke foi lá na trilogia Sequel, episódio 8, e nós não temos nem sequer o nome desse planeta. Apenas nós vemos rapidamente o Templo Jedi em ruínas, algo que acontece antes mesmo da galáxia cair em ruínas novamente, com a destruição da Nova República. Mais tarde, na série O Livro de Boba Fett, nós vemos o planeta em seus dias de glória, com o início da construção da Academia do Luke, e o Luke treinando o Grobo lá naquele planeta, com toda a dedicação de um Mestre Jedi. Mas de novo, nós não temos pistas de que planeta que é esse. No Legends, Ossos serviu para abrigar a Academia Jedi logo após os Jedi saírem de Titan e estabelecer Ossos como a sua sede, onde tinha uma grande biblioteca Jedi e onde os Jedi sempre treinavam e se reuniam. Ossos no Legends foi destruído e só mais tarde, muito mais tarde, com o Luke, veio estabelecer a Academia Jedi dele lá, até na Era Legado, com o Cade Skywalker, o descendente do Luke e tudo mais. Até que, por fim, os Jedi abandonam Ossos lá na Era Legado e não se sabemos mais a respeito do planeta. Porém, agora no canon, Ossos continua sendo um planeta da Orla Exterior e é um local perfeito para abrigar a Academia do Luke, que aparentemente não quer cometer os mesmos erros que os Jedi na trilogia Precure. Então ele mantém o templo longe dos conflitos políticos movidos pela capital e mesmo o templo sendo construído, provavelmente com o apoio da Nova República. Luke quis construir o seu templo, a sua Academia, num planeta cheio de vida natural e com calmaria e com uma conexão muito forte com a Força. Nós não sabemos se no passado Ossos também sofreu um cataclisma e ficou inabitável, mas no presente, no momento atual, na Círculos, Ossos é um planeta totalmente habitável por natureza. Ossos, além de tudo, ele tem uma forte ligação com a Força. O passado também foi lar de um templo Jedi, evacuado durante a Grande Guerra Sith também, é uma coisa que veio do Legends, muito antes da trilogia Precure, obviamente, né? Não sei se foi deixado estéreo e sem vida, como eu falei anteriormente. E quando foi redescoberto por Luke, ele já estava um planeta habitável e ele trazia consigo vários artefatos Jedi pra abrigar neste novo templo, né? Eu acredito que é uma história bem parecida com Legends, essa história de Ossos, comparando Legends com Canon. Tem muita coisa, muita coisinha assim, detalhes que são bem parecidos e eu gostei muito porque traz um pouco da Velha República, né? Quando os Jedi usavam o templo em Ossos na Velha República. Então eu gostei de usarem Ossos como a nova academia do Luke. Mas assim como o Luke, eu quero saber de vocês. Se vocês estão redescobrindo Star Wars ou descobrindo Star Wars, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, se não é inscrito e segue nas redes sociais, beleza? Mas, voltando pro vídeo, e isso tudo que eu falei, galera, não é simplesmente jogado aos ventos, sem nenhuma explicação. É uma ponta que liga as Ficlos a todo o resto do universo expandido de Star Wars e aumenta a exploração dessa época. E no livro, Luke está atrás do Ot de Beston, né? Aquele lá que vai atrás dos pais da Rey, que tá atrás da Rey, lá que tem um pouco da sua história lá no episódio 8 e também nas AKQs do Vader, ele aparece bastante. Que é aquele assassino Sith, que vive caçando lá os Jedi, né? E falando nisso, se você quiser saber sobre essa história dos pais da Rey, clica aqui em cima no card que vocês vão saber dessa história, nós temos um vídeo sobre isso. Então é isso, pessoal. Essa aqui é um pouquinho da história de Ossos, o planeta do Luke. Muita coincidência com Legends. E eu espero que muito mais dessas coincidências aconteçam e canonizam muito mais coisas da Velha República em Star Wars. Gosto muito do Legends, vocês sabem muito bem disso. Mas quando traz essas coisinhas Legends pro canon é muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha, comentem, compartilhem, se inscreve no canal se não é inscrito e segue nas redes sociais, beleza? A gente se vê na próxima e que a força esteja com todos vocês. Saudações, enclavistas. Não seja um separatista e nem desobediente como Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o Holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber 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 o sininho Legenda Adriana Zanotto